Próxima parada, Parque São Jorge com Jonas Campos e as notícias do Corinthians. A final do Campeonato Paulista ainda é assunto também no timão. Boa noite, Jonas. Oi, Michelle. Muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Salazar, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Paulistão segue repercutindo no Corinthians e principalmente o tema Luan, né? Jogador que vem sendo bastante cobrado nas redes sociais. Mas ontem foi alvo de uma manifestação na entrada principal do CT Joaquim Grava. Jogador muito criticado justamente por não ter aparecido na disputa de pênaltis contra o Palmeiras na final do último sábado no Allianz Parque. Hoje tivemos uma entrevista coletiva virtual com o zagueiro Gil, né? Jogador até que entrou na seleção do Campeonato Paulista de 2020. Tá com moral, vive bom momento, mas ele foi perguntado sobre a situação do Luan. Como é que ele tem encarado essas críticas e até sobre como foi a decisão da lista de cobradores na hora da disputa de pênaltis contra o Palmeiras. O Gil foi bastante político na resposta, mas de modo geral saiu em defesa do companheiro. Vamos ouvi-lo. Todo mundo que estava no jogo estava apto a bater, né? Então a gente sabe que pênaltis é sempre muito difícil, mas não tem que colocar a culpa em A, B ou C, porque nós perdemos o jogo. Eu acho que se fosse ao contrário também ninguém estaria falando nada. Agora a gente sabe, nós sabemos das dificuldades que seria o jogo em si. O nosso grupo é bastante experiente. Eu acho que o mais importante é no dia a dia a gente estar se cobrando, estar se dedicando, estar se empenhando em tentar fazer o melhor. E continuar de cabeça erguida, porque a gente sabe que pênaltis é assim mesmo. E olha, vale lembrar que o Corinthians disse que o Luan não estava na lista de cobradores, porque estava sentindo o tornozelo, estava desgastado porque atuou os 90 minutos. Mas a informação que a gente tem é que o jogador hoje já voltou a treinar normalmente, inclusive viajou. Tudo indica que o Luan esteja junto com a delegação em Belo Horizonte, onde o Corinthians amanhã faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O jogador, portanto, não deve ser problema. Luan, além da polêmica futebolística que vem gerando, ele também está envolvido numa polêmica financeira, porque o Grêmio está cobrando uma multa do Corinthians via CBF por atraso no pagamento do Luan. O Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos desse jogador em dezembro do ano passado, pelo valor de 5 milhões de euros, na época 22 milhões de reais. E o Grêmio cobra essa multa por atraso no pagamento. A gente aguarda os próximos capítulos dessa história. Mas o fato, né, Michele, Garrafa e Salazar, é que até o momento, futebolisticamente, o Luan ainda não deu a resposta esperada. São 18 jogos pelo Corinthians e 3 gols marcados até aqui. É, está sonolento, Luan. E aí, Garrafa, Salazar? Bom, é, nossa, eu achei que o Luan tinha parado no hospital com o problema do torneiozinho e vai jogar amanhã, né? Pois é. Não é? Gente, ó, no próximo domingo, se acompanha o Mesa Redonda, isso está dando muito pano para a manga, essa história de bate ou não bate pênalti. Eu entendo que errar pênalti é uma consequência, mas na decisão, quem tem que aparecer são os grandes. Eu acho que é sempre muito complicado a gente medir a dor dos outros. Mas assim, com todo respeito ao Luan, se ele bateu falta até os 45 do segundo tempo e falta na área com força, não dava para bater o pênalti? E se o Corinthians tem um elenco repleto de batedores, não, Luan, tranquilo, você não vai bater, mas a gente tem. Mas você vai para uma disputa de pênaltis, onde enche a lista de lateral, vai bater o Michel, que nunca bateu um pênalti na vida dele. Abria a série. Ah, mas treina bem, mas nunca bateu um pênalti em jogo oficial. E tinha errado um cruzamento logo no que entrou em campo. Agora uma questão importante é, eu entendo o seguinte, não entendo errado, o Luan tinha que bater, na minha opinião, tinha que bater. Mas ele é um péssimo cobrador de pênalti. Sempre foi, a carreira inteira, o Luan é um péssimo cobrador de pênalti. Se eu sou técnico de futebol, o Luan não cobraria pênalti comigo nunca. Inclusive ele já perdeu pênalti esse ano pelo Corinthians. Vai treinar, aprimorar, vai treinar, aprimorar, o jogador recebe muito bem, por merecimento, mas tem que trabalhar. Não, naquela circunstância tinha que ter batido. É nessa hora que você... Mas se ele é um péssimo batedor, ele é um péssimo cobrador. Nessa hora você vê quem é grande. Ô Filipe, é pra eu falar, o Jonas volta agora, tem mais informações, Jonas Campos? Ah, vai falar sobre o Jô agora, o Jonas Campos. O que aconteceu com o Jô, Jonas? A princípio, tudo bem com o Jô, Michele. A gente não sabe, porque daqui a pouco eu vou trazer uma outra notícia. O Corinthians teve mais jogadores aí, não sabemos ainda se são jogadores ou comissão técnica, mas mais membros aí do clube infectados com a Covid-19. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa polêmica. Mas a princípio, tudo bem com o Jô. E diferentemente do Luan, que ainda não convenceu em 18 jogos pelo Corinthians, né? O Jô retornou em quatro partidas, já mostrou a que veio. E certamente é uma das armas do timão nesse Campeonato Brasileiro. O Jô que já foi aí coadjuvante no título do Corinthians lá em 2005. E protagonista na conquista de 2017, indo pra mais um brasileiro. Aí o Jô voltou com tudo, né, Michele? Voltou com moral, já mostrando serviço, indo pra mais um Campeonato Brasileiro. Certamente uma das armas dessa equipe do Thiago Nunes. O Bocelli, que é o concorrente da posição, também ainda vem se recuperando, né? Fraturou o rosto agora em fase de transição física. Mas o Jô, uma das armas corintianas pra mais um brasileirão. Daqui a pouquinho eu volto com notícias quentes relacionadas ao Corinthians. Valeu, Jonas! Uma coisa que o Jô tem e que falta muito no futebol brasileiro, o cara, a mira, né? Ele tem mira, ele acerta o negócio. O Jô, quando saiu em 2017, ele saiu com a melhor eficiência do ataque do Campeonato. Ele era o jogador que precisava de menos finalizações pra marcar um gol. Inclusive, isso era a marca daquele time do Carilli, né? Finalizava muito pouco, mas ganhava os jogos de um, dois a zero. Mas acerta um a zero. Exato, muitas vezes o Jô tem uma chance e é caixa. Ele é um jogador que tá com 33 anos, não jogava desde dezembro, tá claramente fora de forma. E foi fundamental agora e você não vê o Jô, nenhuma declaração daquelas, não, mas eu tô no sacrifício, tem que entender que eu não tô bem. Não, ele assume o risco e mesmo assumindo o risco, ele já mostrou extremamente importante pro Corinthians. Os caras não têm mira, porque... Então, Michele, eu entendo assim, né? Acho que a principal virtude do Jô, e a gente falava do Luan há pouco, é personalidade. Ele chegou gordo, tava com o porta-mala carregado. O que que ele fez? Foi pro jogo, pai. Quem foi o cara que chamou a responsa? No primeiro jogo dele, ele já fez o gol. Pênalti aos 44 numa decisão contra o Palmeiras. E bateu, hein? Ele foi lá e bateu. Quase que o Edson pegou. E o depois... Bateu de novo e fez de novo. Bateu de novo. Então, que o Luan possa se espelhar no Jô, e ninguém tá cobrando, a torcida corintiana, né? Daqui a gente tá acompanhado nas redes sociais... Não, tá cobrando sim. Pera aí, ninguém... Tá cobrando, a torcida tá cobrando. Pera, mas deixa eu desplicar, deixa eu molhar o bico. Tá cobrando o quê? Não o fato dele, por exemplo, errar a penalidade. O Vampeta errou pênalti, o Marcelinho errou pênalti. Tão cobrando o quê? Atitude. Atitude. Por quê? Cê tira o Jô que chegou agora. Não, e o histórico, né? Cê tira o Jô que chegou agora, e o Cássio, quem tem que ser a referência do time? Quem foi a contratação badalada? Luan? Deveria ser o Luan. Ou então você acorda, Luan, deixa a sua marca no Corinthians, ou você vai ser mais um, cara. Mas também tem uma coisa, viu? O Luan não tá enganando ninguém, nem surpreendendo ninguém. Ele sempre foi isso aí no Grêmio. Ah, essa descontratou. Contratou sabendo. Ele sempre foi isso. É um mau jogador. Eu não gosto, acho que tem que chamar a responsabilidade, tem que ser cobrado, mas que ele sempre foi isso, ele sempre foi isso. Agora é a vez do Jonas Campos voltar com mais notícias do Corinthians. A delegação que viajou hoje pra BH, pra Belo Horizonte, foi desfalcada pela Covid-19. Fala, Jonas, conta pra gente. Oi, Michele. Pois é, a delegação corintiana desfalcada justamente por causa da Covid-19. Ontem a gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva, trouxe a informação de que todos os funcionários do Corinthians passaram por mais uma leva de testes, né? O teste PCR, aquele do cotonete no nariz, muito incômodo, mas talvez o mais eficaz pra descobrir se o vírus está ou não ativo no corpo. E hoje, no início da tarde, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que três pessoas foram retiradas da delegação que viajou para Belo Horizonte, mas manteve os nomes dessas pessoas teoricamente infectadas em sigilo. Isso até soou com certa estranheza, até porque todo mundo vai acompanhar o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Esses nomes poderiam naturalmente aparecer pra todo mundo que fosse acompanhar essa partida no estádio do Mineirão, nesta quarta, 7h15 da noite. O Corinthians agora, por volta de seis e meia da tarde, soltou uma outra nota confirmando os nomes. O Corinthians voltou atrás e divulgou os nomes daqueles que testaram positivos. Um é um colaborador, um colaborador integrante ali do clube, da diretoria, e dois jogadores testaram positivo. O zagueiro Gil, o Gil que justamente concedeu entrevista coletiva virtual nesta terça-feira, e o atacante Léo Natel. O Corinthians deixa bem claro que esse exame PCR, ele pode manter o status positivo por um longo período. Até pra quem já contraiu a coronavírus, já cumpriu quarentena, não transmite mais o vírus. E por isso até o Corinthians já entrou com um exame sorológico pra ter mais detalhes sobre a situação desses dois jogadores. Mas é claro que por precaução, a gente não esperava outra medida, o Corinthians afastou esses dois jogadores da delegação que foi pra Belo Horizonte. Então sim, Michele, Corinthians desfalcado pra enfrentar o Atlético Mineiro por causa do novo coronavírus. Obrigada Jonas, agora tem que ver se o Gil atuou nesse último clássico, então será que alguém do Palmeiras não vai pegar? Então, tem uma questão, o Gil e o Léo Natel, os dois jogadores, primeiro eu queria dizer o seguinte, ah, o Corinthians voltou atrás, é aquilo que a gente estava conversando, né Garrafa? Porque agora no Corinthians é assim, não tem lista de relacionados, não tem treino, jornalista não pergunta nada pro Thiago Nunes, só assessoria, agora o Corinthians tá virando um Atlético Paranaense ali, parece que é o Petralha, não é mais o Andrés, mas tudo bem. E o Corinthians não ia divulgar os nomes, só que as informações começaram a vazar, inclusive eu falei aqui no começo do programa que um deles era jogador, a rádio Itatiaia soltou que um deles era o Gil, começou a vazar, então o Corinthians acho que viu que não tinha jeito, soltou o Gil e o Léo Natel, os dois já tiveram a Covid. Já tiveram? Já tiveram? Só que o que o Corinthians explicou aqui, a informação que eu tô conversando agora rapidamente. É reinfecção também. Que acusou positivo no exame PCR, só que acusou como vírus inativo, de que não tem a transmissão. Os dois fizeram a sorologia, esse resultado sai só amanhã e o Corinthians por precaução preferiu já tirá-los do jogo, mas é aquilo. Ele deve ter, então acusou aquele negócio, IgG, aquelas coisas que tem anticorpos. Isso, e os dois já tem os anticorpos. E pelo que me passaram aqui, esse PCR ele pode dar positivo diversas vezes, mas o vírus pode estar inativo e aí ele não transmite, mas é aquilo, a gente sempre fala, isso é uma doença nova, ninguém sabe muito bem. A gente falou do Goiás, os dois jogaram contra o Palmeiras. A gente falou do Goiás, são nove jogadores, foram os nove no final de semana, o CSA com 18. Eu quero ver a hora que um Corinthians, um Flamengo, espero que isso não aconteça, um clube com uma marca muito forte de mídia, perca aí o elenco inteiro, o que vai acontecer com o campeonato? Tomara que isso não aconteça, mas do jeito que as coisas estão caminhando, é questão de tempo. Espero muito estar errado. Ô Jonas, qual que é a expectativa do Corinthians para o campeonato brasileiro? Então, Michele, o Gil, que acabou testando positivo nesse teste PCR, está fora do duelo contra o Atlético Mineiro na entrevista coletiva virtual, falou sobre essa expectativa, mas preferiu não apontar nenhum favorito ao título. A gente ouve mais uma vez o zagueiro corintiano Gil. Nós vimos um grande jogo no domingo entre Atlético e Flamengo, então eu acho que não tem como apontar para o favorito agora, porque o campeonato está no começo, mas acho que aquelas equipes que estão mais preparadas podem levar muita vantagem nisso, mas nós sabemos que o campeonato é longo, não tem como fazer nenhuma projeção agora para título, para quem vai brigar no meio da tabela, para quem vai brigar na parte de baixo, porque todas as equipes são fortes. Então, como eu falei antes, a gente tem que trabalhar em rodada a rodada, com os pés no chão e seguir fazer o nosso trabalho para poder sairmos vitoriosos em quase todas rodadas. É isso, um Corinthians, portanto, né, pessoal, sem o Gil, sem o Léo Natal e também sem o Fagner, jogador que segue com o tornozelo inchado, está fora de combate e não enfrenta o Atlético Mineiro amanhã no estádio do Mineirão, às 7h15 da noite. Eu volto com vocês. Obrigada, viu, Jonas? Provavelmente sem o Luan. Então, e o Corinthians continua aí com esse mistério todo? Já continua sem o Luan. Continua com esse mistério todo aí? Continua com esse mistério todo, com o negócio de não dar entrevista, seu Tiago Nunes? A cobrança vem dentro de campo. Amanhã é o Atlético do Sampaoli que fez um partidaço com o Flamengo. No final de semana é o Grêmio. Uma hora o senhor vai ter que falar, viu? Uma hora o senhor vai ter que falar, Tiago Nunes. E não é para mim, garrafa, não. É para a torcida do Corinthians. Não, e gente, já é um negócio virtual. E aí o jornalista não pode perguntar? Os outros clubes estão fazendo como, Salazar? E outra, faz como? Hoje em dia você manda uma pergunta no WhatsApp. É só ler a pergunta para o técnico. Só ler a pergunta para o técnico dos jornalistas, poxa. Até assim não se faz pergunta do jornalista? Está com medo? E outra, deve jogar o Bruno Mendes ao lado do Danilo Avelari. O Corinthians sem reservas no banco de reservas. Sem zagueiros no banco de reservas.